Música Bateu o Roberto, bateu com uma figura, olha o primão, no travessão! O Thiago Pridão pegou o remote, mandou uma sapatada, ela explodiu no travessão e não entrou! Aí, a interceptação no rim, que chacan espetacular do Márvio! Gosto pelo peito, agitou para o primão, cruzada para o pitbull! GOOOOOOOL! É, Bussan! O Roberto aqui pela esquerda, toca a bola, é o Santa Cruz tentando chegar ali com o jogador que é o Thiago Pridão! Tentou fazer a tabela, recebeu o primão, adiantou demais! Ajeitou para o pé direito, arriscou, ela passou, foi pela direita! De longe, de fora da área, bola para fora! Bola volta para o Santa, Thiago Pridão! Lançamento é bom do Thiago Pridão, já deu aquela olhada para a área e o Vitor, conseguiu cruzar! Pensei em curto, jogo o Matheus voltou na área, conseguiu para cortar o Vitor! Já deu a velocidade do Thiago Pridão, é ele sozinho, ninguém do Santa Cruz acompanhou! Agora sim, ele vai virar a jogada com um pouco de desvio, a bola vai sobrando, olha a chance do Vitor empatar, bateu, é gol! Aqui vem passe de Calcanha, aqui jogado, chute do Roberto Puma, a Xabara foi para fora, ele chama e o torcedor responde, o Santa vai engrenar... Experiente, 3x do Ninho! Primão, gol, passe do Primão! A equipe não tem que entender, principalmente no segundo tempo, porque o Trope colocou o jogador jovem e... Olha o Vitor, olha o Vitor cruzando na boca, deu gol! Gol! No momento o Santa Cruz não é bom, né? Primão, recebeu, tem espaço, faz o passe na frente, Bruno Paulo, golaço! Gol! Cola. Peraíba! Peraíba! Fica aqui, viu? Está dentro da vida a vida, viu? Vitor. Isso vai passar, vem aqui! Calcamos! Vamos lá! Pois vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí